Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje é a nossa quinta mini-aula sobre a Idade Média. Vamos falar sobre o papel da Santa Igreja Católica na Alta Idade Média. Esta mini-aula é uma introdução ao assunto. Nós vamos abordar esse assunto em outras mini-aulas também. Para nós conhecermos profundamente este assunto, nós precisamos voltar na história, precisamos voltar no Império Romano, precisamos ir lá para trás. Lá para o século V, a Santa Igreja Católica, já com o seu protagonismo, começa a formar uma civilização, uma sociedade, formar uma ordem. Lembrando que a Santa Igreja Católica, fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi a única instituição do mundo antigo a sobreviver à crise e, posteriormente, à queda do Estado Romano. A crise que destruiu o Estado Romano, gente. A crise foi muito forte. A crise que destruiu o Estado Romano. Nós falamos aqui, claro, da decadência, do início da decadência do Estado Romano. Nós falamos aqui, em uma de nossas mini-aulas, falamos aqui do começo da invasão germânica. E começa, claro, a decadência deste Império. Começa a decadência. A crise que destruiu o Estado Romano. Então, aquela mentira que muitas vezes é dita por certos personagens, de que Constantino que fundou a Igreja Católica, de que o Estado Romano que fundou a Igreja Católica, essa mentira cai por terra, pois se a Igreja Católica tivesse sido fundada pelo Estado Romano, tivesse sido fundada por Constantino, ou por sua mãe, Helena, Santa Helena, vale aqui nós colocarmos, ela tinha caído junto com o próprio Estado Romano. Mas não, ela foi a única instituição que sobreviveu. A única instituição do mundo antigo que sobreviveu. Por quê? Ela é fundada por Cristo, pelo Salvador da humanidade. Se ela tivesse sido fundada através de qualquer concepção estatal daquela época, ela já teria caído. Se ela tivesse sido fundada em cima dessa concepção do próprio Estado Romano, teria sido criada em cima de areia movediça. Vale aqui colocarmos. Porque o Império Romano teve crises e mais crises. E vale aqui colocarmos que o Estado Romano, através de um édito de Milão, que concede em 313 d.C., a liberdade de culto ao cristianismo. A tão sonhada liberdade de culto ao cristianismo. Os cristãos que já haviam sido perseguidos. Nós falamos aqui em uma de nossas mini-aulas como que os cristãos eram tratados, como que os cristãos eram tratados até piores do que animais. Eram perseguidos, mortos, jogados aos leões pelos imperadores romanos, etc., etc., etc. Em 313 d.C., eles começam a ganhar a liberdade de culto. E em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, através, inclusive, de Teodósio, que proíbe todos os cultos pagãos. E os romanos começam a se converterem ao cristianismo. E os cristãos começam a ficar em maior número. Eles que já vinham, no caso, se multiplicando, mesmo com toda a perseguição de Nero, todas as perseguições, a escravidão, tantos cristãos sendo mortos, jogados aos leões, a santa igreja sendo perseguida já naquela época, a igreja sendo perseguida, os cristãos tiveram que se esconder por muito tempo, celebrar, no caso, debaixo das terras, as catacumbas. Então, nesta época, o Império começa a se ajoelhar perante a Santa Igreja Católica, porque ele vê na Igreja Católica um elemento de força. Um elemento, inclusive, de uma força assim que não é deste mundo. Vale a que nós colocamos. O Império vê na força da Igreja Católica e que o cristianismo vai ganhando força. É porque, vale a que nós colocarmos que a Igreja, a Santa Igreja Católica, foi fundada pelo Senhor, pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma mera concepção secular ou algo do tipo, uma organização secular. Não, não. A Santa Igreja Católica, fundada por Cristo. E ela tem uma força gigantesca. E o Império Romano, vendo que o número de cristãos crescia, começa, no caso, a anexar o cristianismo como religião oficial. Como religião oficial. E a Igreja, ela já começa a se organizar. Ela já começa a tomar forma. Começa, no caso, a Igreja a se organizar. Os diáconos, responsáveis pelas administrações e bens materiais das comunidades, e eram escolhidos pela própria comunidade. Os padres cuidavam da parte espiritual, rezavam as missas, a parte litúrgica. Os bispos, gente, os bispos, autoridade máxima das comunidades, responsáveis por proteger a integridade da doutrina, proteger o povo contra as heresias, eram escolhidos pelos padres e pelos diáconos naquela época. Já se tinha esta organização. Então, a Santa Igreja Católica, fiel à tradição, já vinha desde aquela época. E vale aqui nós colocarmos Igreja Católica em escritos antes de 100 d.C., cartas de Santo Inácio de Antioquia, já tinha o nome Igreja Católica. Escritos de São Cipriano também, vale aqui nós colocarmos, como nós respondemos em um outro vídeo aqui no canal, que o nome Igreja Católica já vinha há muito tempo. É diferente, inclusive, de muitas pessoas falando que o nome Igreja Católica passou a existir depois de um tempo, depois que Constantino fundou a Igreja Católica. É uma outra mentira, gente. Outra mentira. Se você olhar para a história, você verá que Santo Inácio de Antioquia, falando dos bispos, das autoridades, que o povo, no caso, seguisse a autoridade dos bispos, sejam obedientes aos bispos. Ele já falava bispos da Igreja Católica, que é a Igreja Católica. Então, a organização eclesial já estava começando a se centralizar, já estava começando a estar nas cidades. e, claro, daí você começa a ter também as províncias administrativas. A província, ela é um grupo de várias dioceses, são regiões que estavam sob o controle dos bispos de uma cidade. Aí temos também a questão dos patriarcas. Como eram os patriarcas? Eles eram responsáveis por administrar um conjunto de províncias. O patriarcado estava localizado nas cidades mais importantes. Por exemplo, no Ocidente, Roma, o Papa, é a autoridade máxima da Santa Igreja Católica, sucessor de Pedro, e ele que garante a unidade da Igreja. No Oriente, também, outros patriarcados obedecendo a Roma. Jerusalém, Antioquia, Constantinopla. Então, você já tinha uma questão de autoridade, de unidade. E esta questão da autoridade, da unidade, vem de Cristo. Não foi inventado isso daí. O Papa, legítimo sucessor de Pedro, estabelece esta unidade. Esta unidade da Santa Igreja Católica que vem do próprio Senhor. não é algo inventado. Então, portanto, basta nós observarmos como foi feita essa estrutura eclesial. Dentro da hierarquia, da administração, foi sendo construído até o século V. E, claro, vale aqui lembrarmos que a Santa Igreja Católica, mais uma vez, foi a única instituição dos tempos antigos a resistir à queda do Império Romano. Se ela tivesse sido fundada pelo Império Romano, por Constantino, até mesmo pelo Teodósio, ela teria sucumbido junto. Porque outras instituições do Estado Romano tinham sucumbido totalmente porque foram fundadas pelo Estado Romano. A Santa Igreja Católica foi fundada por Cristo com o martírio de Pedro. A Santa Igreja Católica, no caso, começa a se estabelecer em Roma, é perseguido, os católicos, os católicos são jogados aos leões, e até hoje nós estamos em Roma. Vale aqui nós lembrarmos que a Cruz de Cristo venceu o paganismo do Império. Por isso que vale nós colocarmos também isso, como eu falei em um vídeo anterior meu. E a Santa Igreja Católica se mantém firme, inclusive, inspirando, no caso, muitas pessoas, movendo as pessoas através da sua doutrina, de seus valores, defendendo a caridade, tudo o que Cristo deixou de legado para a humanidade, desde aquela época. Então, este vídeo aqui é uma introdução à questão da Santa Igreja Católica Alta Idade Média. Depois deste vídeo nós vamos falar, já na nossa próxima mini-aula, sobre outras características, como que a Santa Igreja Católica começou a chegar aos povos pagãos, como que a Santa Igreja Católica começa a converter as pessoas, começa a formar uma sociedade orgânica, começa a trabalhar, começa, no caso, a trabalhar este motor, como eu falei, este motor que vai mover a Idade Média e que vai ser o norte deste período. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que está assistindo as nossas mini-aulas aqui, agradeço todo mundo que está nos acompanhando. Se você gostou deste vídeo, compartilha, compartilhe também a nossa playlist de vídeos sobre a Idade Média, que é um período que vale a pena todo mundo estudar, vale a pena todos estudarem este período. Bom, se precisar falar comigo, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, Instagram, arroba Observatório Católico. Deixa seu like, se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova mini-aula sobre a Idade Média aqui, né? Envie para os amigos, divulgue, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e até a próxima.